Olá gente boa, meus santos e minhas santas, celebramos hoje o quinto domingo da quaresma e Jesus gostava muito da vida, mas entendia justamente a vida a partir da sua relação com Deus, com os filhos e filhas também de Deus, numa perspectiva de radicalidade. Por isso, ajuda os discípulos a compreenderem que a entrega da vida, que vai culminar justamente na morte, faz parte da sua comunhão com o pai e os irmãos. O grão precisa morrer para produzir fruto, a Páscoa que se aproxima é certeza permanente de que a paixão de Jesus, embora paradoxal, é sinal da definitiva vitória de Deus e da fidelidade do amor. Essa passagem só se encontra no Evangelho de João e introduz a paixão de Jesus. Tudo inicia com um encontro com um grupo de gregos, seja estrangeiros, que querem ver Jesus. A resposta de Jesus será um passo adiante. Ele nunca, quer dizer, ele anuncia que a sua hora chegou. E porque chegou a hora de Jesus, vai então, ele vai se dirigir ao pai que lhe responde. Então, a paixão no Evangelho de João é o momento da glória de Jesus e também do pai. É o momento de dar a vida por amor. E o próprio Jesus vai anunciar de que tipo de morte ele vai morrer. O que faz a vida valer a pena? Será que dinheiro, sexo, poder, fama, sucesso, bens materiais? Segundo Jesus, o que faz a vida valer a pena é dedicá-la a uma causa. É gastar a vida para deixar o mundo melhor depois de termos passado por ele. Enquanto nós entendemos que viver significa preservar-se, poupar-se, Jesus nos faz esse alerta. Quem se apega à sua própria vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Em outras palavras, enquanto nós entendemos a vida como desfrutar o máximo possível das coisas deste mundo, já que a nossa existência terrena é muito breve, Jesus nos fala de que uma outra vida, uma existência, uma vida plena, que não é atingida pela morte, uma vida verdadeira, mas que só pode ser alcançada quando não nos importamos em perder, em gastar, em dedicar a nossa existência terrena a uma causa maior, que não é o nosso bem-estar pessoal, e sim a salvação da humanidade. Para nos ajudar a compreender o sentido da vida, a razão de ser da nossa existência, Jesus se utiliza da imagem de um grão de trigo. Se ele quiser ser poupado, guardado, preservado, de ser enterrado, permanecerá apenas um grão de trigo. Mas se ele aceitar, ser enterrado e passar pelo processo de morrer, produzirá muito fruto. O que é esse morrer? É dedicar a nossa existência a algo que a própria vida nos chamou a fazer. É deixar vir para fora aquela fecundidade que está guardada, então, dentro de nós e que nos foi dado por Deus, não em função de nós mesmos, mas em função do bem da igreja, das pessoas, da sociedade humana. O que Jesus está nos dizendo é que quanto mais nos fechamos em nós mesmos, mais infelizes e vazios nos sentimos. Pelo contrário, quanto mais nos doamos às pessoas ou a uma causa que precisa de nós, mais nos sentimos felizes e realizados. Doar-se, dedicar-se a uma causa, gastar a vida para tornar a humanidade melhor é um processo doloroso. Jesus também experimentou repulsa diante da dor e da morte. Agora, sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Isso nos diz Jesus também. Jesus nos encoraja a reconhecer nossos sentimentos e a dialogar com eles. Apesar de todo ser humano mentalmente saudável desejar viver e não morrer, sempre em nossa vida chegará a hora da angústia. A hora de submeter o nosso instinto de sobrevivência à missão ou à causa que abraçamos. A hora de fazermos, não a nossa vontade, mas a vontade do Pai, que é doador, daquele momento da nossa vida, justamente para gerar vida em outras pessoas ou em situações que não nos dizem respeito diretamente, mas que dizem respeito ao bem da humanidade. Foi precisamente para esta hora que eu vim, nos diz Jesus. Na vida de cada um de nós existe a hora da cruz, a hora do sacrifício, da renúncia, para nos mantermos fiéis à missão que somos, à tarefa que a vida nos confiou. Para fugir dessa hora, por não aceitá-la em sua história de vida, muitas pessoas abandonaram o casamento, a família, os filhos, os pais, a igreja, o serviço que haviam abraçado em pró de um mundo melhor. Por não admitirem sofrer, muitas pessoas decidiram tornar-se indiferentes a tudo e a todos, fechando-se em si mesmas e tornando-se grãos de trigo guardados numa gaveta. Elas até podem se sentir preservadas da dor de não ter que morrer para gerar vida no mundo ao seu redor. Mas estão mortas por dentro, porque decidiram sabotar a própria fecundidade e esvaziar o sentido da sua própria existência. Jesus nos propõe viver e viver em plenitude, mas essa experiência só se dá quando não fugimos da nossa hora de cruz, de sacrifício, de doação, de renúncia, numa palavra, de obediência à vontade do Pai. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, nos diz a carta aos hebreus. Ninguém de nós aprende a obedecer a Deus sem dor, sem sofrimento, não porque Deus deseje nos ver sofrer, mas porque o nosso ego não aceita se submeter a vontade de Deus. De uma coisa devemos ter certeza, nós só seremos felizes e nos sentiremos realizados fazendo a vontade de Deus, isto é, sendo fiéis à tarefa que ele nos confiou ao nos chamar à existência. Mas viver segundo essa vontade nos custará muitas vezes lágrimas, muitas lágrimas. exatamente como aconteceu com Jesus. Contudo, são essas mesmas lágrimas que, caindo no solo onde nosso grão de trigo foi enterrado e aceitou morrer, fará germinar a vida que fomos chamados a gerar a partir da nossa morte. De novo a pergunta, o que faz a vida valer a pena? A vida vale a pena não pelo tanto que você vive, mas pelo tanto que você aceitar morrer para gerar vida à sua volta. Olhem vocês, que por ocasião daquele jubileu do milênio no ano 2000, a igreja escolheu como tema queremos ver Jesus. No Antigo Testamento, quem visse o rosto de Deus não poderia continuar vivo e deveria morrer. Agora Jesus revela seu rosto e o rosto do Pai. Ver Jesus é comprometer-se com Ele e com a sua proposta. É tomar a cruz de cada dia e colocar-se a caminho do seguimento, dando a vida por amor. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus que fala aos discípulos depois que a multidão o elogiou e os gregos querem vê-lo. Peço ao Senhor aquilo que quero. Ver Jesus onde se faz ver. No mistério do Filho do Homem elevado que atrai todos para si. E buscando tirar proveito contemplo com atenção as palavras com que Jesus sintetiza a sua existência como Filho e a nossa como seus discípulos e discípulas. Um santo e abençoado domingo para todos e todas. Para todos o o e o o o Legenda Adriana Zanotto